Hora do almoço, Felipe! Vamos colher uma saladinha? Hum! Vamos lá na horta, né? Agora, Major Gomes, essa planta alimentícia não convencional, que muita gente pensa que é mato, né, Felipe? É! Esse que é martim, mas é uma planta muito saborosa. As folhinhas de orapronópis, orapronópis não pode faltar na saladinha. Hum, o angelicão está cheio da abelha mirim, né, Felipe? É! Abelhas pretas que não possuem ferrões. Umas são grandes e outras são pequenas. Olha que lindo, Felipe, o pé delmeirão roxo. Felipe, o dente de leão, vamos pegar a florzinha e a folha também, que é comestível. Mesmo? Como diz o Cid, um dente de leão deve ser o último da estação. Ah, Felipe! Ah, comer dente de leão sem lavar, Felipe! É, pois é. A calêndula também é comestível. Um limãozinho, né, Felipe, para temperar a salada. Acho que agora já dá uma salada, né, Felipe? É! Olha a saladinha entrando para ser preparada. Hum! Água fraquinha, porque a folha pode ser sensível, e colocamos aqui, sem afundar, porque não vamos tratar os barcos como submarinos, em água média, de folhinha por folhinha. A raiz está aqui em cima, e pelo que estou desconfiado, é a tuberosa do rabanete que nós comemos. Ou seja, esta bolinha aqui. Então, na salada, nós vamos precisar de um tomate picadinho, um sal rosa do Himalaia, ou sal que você usa em casa, uma pitada de orégano, um pouco de salsinha picada, um limão inteiro, e um pouco de óleo, ou azeite. Uma pitada de orégano, uns picadinhos de salsinha, pode pôr tudo. Agora, o limão. Então, eu estou usando um fio de óleo de girassol. Com uma colher, agora é só mexer. As folhas grandes, a gente rasga. Rasga com as mãos. Se você cortar com faca, dá um sabor diferente, não fica tão gostoso. Fazer umas lascas de cenoura. Umas lascas de cenoura, isso. Bem assim. Não precisamos ter pressa. Agora, vou fazer listras de peixe. Listras? É, listrinhas. Assim. Eu preferia misturado, mas tudo bem, você é o chefe hoje. Eu estou montando um osso de peixe, assim. E a florzinha? Aqui está. Pronto para cima. Ai, que linda tua saladinha, Felipe. Uau! E aqui está a nossa salada principal, que inclui as alimentícias não convencionais. E o nosso tempero preparado a tomates separado. Que, inclusive, você que está assistindo vai poder almoçar comigo no meio-dia que quiser. Eu pronto, tá lá. E aí E aí E aí E aí E. E aí Obrigado.